Não, velho, eu ganho aqui, aqui tô Não tem problema, que eu não queria cair ali Mas acho que tem problema, porque eu tô jogando solo, né Opa, liberei a capacidade Eu tô com quase o pano do mundo Eu tô aqui, todo Opa Eu tô matando Vou tentar salvar o mundo dele Deve que eu tinha essas granadas ali Agora é só tentar matar mais um capanga E eu já sei o lugar perfeito que eu posso encontrar Fica capanga por aqui, ó Tomara que não tenha matado Vamos só completar a missão aqui Matou, matou, troca o quê? É, matou, tá comigo Com o pé pra o outro Vou pegar um pouco de munição aqui Ele tá vivo ainda, o Doutor de Estilo Parece, né Opa Tem uma dancinha ali na loja Que é muito legal Eu queria ter ela, né Mas eu não vou gastar meus V-Bucks com ela, não Só se... Ah, não sei Acho que vai Não tem como, né Eu ainda Eu tenho ela e não tenho como voltar o próximo dela vez O próximo passo, né Mas eu não vou arriscar Essa deve ser Essa daqui também é legal Mas vamos lá pra apertar o desafio Opa Apareceu novas missões É, não apareceu tantas Apareceu só essa daqui Do despertar Ah, não Na verdade não apareceu nenhuma, né Tem a do Wolverine Não apareceu nada Pensando que tinha aparecido Mas não apareceu Então agora qual a última missão A usar o gesto dela em algum lugar Esse gesto de bater É, então vamos lá Finalizar aqui E vamos dupla de novo Porque É, sei lá Vamos dupla só Pra finalizar aqui Já que eu já joguei dupla Umas Sei lá quantas vezes Dupla Vamos finalizar aqui Já vamos ver aqui então Então Ele deu de tempestade Eu dou ela Então tá Ele caiu ali, ó É, vamos cair ali É, vamos cair ali mesmo Ah não Vamos cair ali, ó Vamos cair ali Nós temos que ter que terapê vamos Ah lá velho, o carinho morreu, eu acho que aqui em cima, não, não deve ser aqui em cima, mas vamos ver né, provavelmente não é aqui em cima, vou ficar que nem o do Groot, procurando um lugar. Demorando um tempão para achar o lugar, ah não, deve ser aqui mesmo, é aqui mesmo, mas só que não é lá em cima né, olha que top, olha o bom que esses vasos dão bastante material ó, então agora, é algo deixando por aqui, até mais valeu, falei, fui.